Como é meu remédio vou deitar Olhando nos teus olhos eu vou tentar não chorar Desculpa meu pessimismo, é que eu sou péssimo até nisso Se eu sinto eu não consigo demonstrar Se eu canto é pra tentar esquecer Fecho os olhos mas só enxergo você Tenho medo, mãe, de anoitecer Do que minha mente mande eu fazer Todo mundo tá tão bem Mas olho pro lado eu não vejo ninguém Só passa merda na minha cabeça também Sente se importar mas na verdade nem Todo mundo tá tão bem Mas olho pro lado eu não vejo ninguém Só passa merda na minha cabeça também Sente se importar mas na verdade nem Tomei meu remédio vou deitar Olhando nos teus olhos eu vou tentar não chorar Desculpa meu pessimismo, é que eu sou péssimo até nisso Se eu sinto eu não consigo demonstrar Se eu canto é pra tentar esquecer Fecho os olhos mas só enxergo você Tenho medo, mãe, de anoitecer Do que minha mente mande eu fazer Se eu canto é pra tentar esquecer Fecho os olhos mas só enxergo você Tenho medo, mãe, de anoitecer Do que minha mente mande eu fazer Todo mundo tá tão bem Mas olho pro lado eu não vejo ninguém Só passa merda na minha cabeça também Sente se importar mas na verdade nem Todo mundo tá tão bem Mas olho pro lado eu não vejo ninguém Só passa merda na minha cabeça também Sente se importar mas na verdade nem Só passa merda na minha cabeça Tchau, tchau.